Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui, em Hebreus 5, no versículo 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas e em alta voz, com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ouviu isso? Jesus, enquanto estava aqui, viveu uma vida de oração. Mesmo sendo filho, vivia para orar, para buscar, muitas vezes com lágrimas, em alta voz, mesmo sendo filho, tinha um temor reverencial, era reverente, tinha uma postura reverente, foi sendo aperfeiçoado, a Bíblia diz. Através daquilo que sofreu. Então as coisas que aconteciam, foram aperfeiçoando o Senhor. De maneira que ele se tornou fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Isso não mudou. É para a gente aprender com o que estamos lendo aqui. Jesus é o nosso exemplo de fé. É o exemplo a ser seguido. A Bíblia diz para a gente andar nas pisadas do Senhor Jesus. O que que é andar? Nas pisadas. Nas pegadas. Onde ele pisou, pise também. Aquilo que ele fez, faça também. Aprendei de mim que sou manso. Aprendam comigo. Eu sou manso e sou humilde de coração. Aprenda isso comigo. Eu tenho tudo para viver irado e estressado, mas eu decidi. Ele não se irava? Claro que sim. As coisas também não estressavam? Estressavam? Mas ele decidiu e se esforçava em ter uma postura correta, equilibrada, mansa, controlada, humilde. Todos nós sabemos muito bem e não é fácil para ninguém. Você às vezes tomar a atitude que te leva a se humilhar, a humilhação. Não é fácil. Mas quem é exaltado? Quem o Senhor exalta? São os topetudos, os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos? Não. Os humildes. Aqueles que são humildes. Aqueles que agem com humildade. E humildade não tem nada a ver com questão financeira. Entendeu? Às vezes as pessoas dizem assim, Ah, o fulano é humilde. Porque ele financeiramente não tem posses. Não, ele pode ser pobre. Até miserável. Mas não significa que ele é humilde. Pessoas humildes, elas sabem ouvir. Elas são flexíveis. Elas se submetem a coisas que são difíceis para a carne. Para o eu. Elas massacram o eu. Elas não dão vazão ao ego. Elas não deixam o ego prevalecer. O eu. Essas são as humildes. Entendeu? São aquelas pessoas que sabem ouvir. E admitem quando estão erradas. São capazes de perdoar. Que não buscam sempre ter a última palavra. Ter razão sempre. Essas são as humildes. Ele tem razão. Mas ele se cala. Muitas vezes porque ele vê que é atitude sensata, coerente, correta, inteligente. Se você estuda a história do Senhor. Você vê que ele podia muitas vezes ter destruído. Se ele quisesse. Ele tinha poder. Para destruir aqueles religiosos. Aquelas pessoas que perturbavam. Que enchiam a paciência. Mas ele decidiu amar. Estender a mão. Quando ele estava na cruz. Prestes a dar o último suspiro. Ele disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele entendeu que ali tinha um bando de cegos. De religiosos cegos e estúpidos. Olha a grandeza. Olha a grandeza. Do Senhor. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então ali ele estava dando prova de humildade. Quando Herodes, Pilatos, questionaram, falaram com ele. E fizeram tantos questionamentos, especialmente Herodes. Ele podia ter... Ele não precisava passar por nada daquilo. Mas ele decidiu passar. Ele não desistiu. Entendeu? Ele não desistiu. Então eu creio que o Senhor quer que você entenda sobre essas coisas. Ele quer que você aprenda com ele. Ele quer que você siga nos passos dele. Aprenda com ele. Não é com o mundo. Não é com o seu vizinho, com o fulano, com o chicrano. Eu creio que o Senhor quer que você aprenda com ele. Se torne uma pessoa de oração. Jesus, aqui ó, li pra você, viveu em oração e súplica. Em alta voz, com lágrimas. Tinha um temor reverencial. Eu li pra você, ele era filho, mas ele orava. Você vê, Jesus mostrou que era preciso orar, buscar. agir de forma reverente com Deus, ter respeito, temor. Jesus se humilhou. Jesus aceitou todo aquele processo que o ensinava e o levava ao aperfeiçoamento. Tá aqui, ó. Ele foi aperfeiçoado. Olha que coisa linda aqui, ó. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna pra todos os que lhe obedecem. Quando a gente permite que o Senhor trabalhe em nós o que é preciso, nós vamos sendo aperfeiçoados e nos tornamos fonte de bênção pras outras pessoas. Fonte de bênção. Mas isso não acontece no estalar de Deus da noite para o dia. É você permitindo que o Senhor trabalhe em você, trabalhe em você todas as coisas. Entendeu? Trabalhe em você. Jesus também foi trabalhado. A Bíblia tá dizendo. E aperfeiçoado. E se tornou fonte de salvação. Pra todos que obedecem a Ele. Então quando você passa a obedecer ao Senhor, você é salvo por Ele. Você crê nele e obedece, você é salvo. E o que que Ele nos ensina? A esse... A caminhar nessa direção. De melhorar dia após dia. Se Deus tem trabalhado algo na sua vida, se submeta. Em nome de Jesus. Se submeta a Ele. Se Ele tem trabalhado em você, áreas aí, tem mostrado que precisam de mudanças. Se submeta. Aprenda a ouvir. Vença-se eu. Não deixe o orgulho controlar a sua vida. Não termine os seus dias de forma miserável. Porque o orgulho é que manda em você. Quantas pessoas que eu vejo destruindo relacionamentos maravilhosos. Por causa do orgulho. Quantas pessoas que hoje estão destruindo com a vida por causa do orgulho. Porque não perdoam, porque não ouvem. Porque querem sustentar uma coisa até o fim. Ai, eu falei. E eu vou sustentar. Isso é estúpido. Deus espera que você seja flexível. Ele está te ensinando. Aprenda com o Senhor Jesus. Jesus, Jesus, olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer. Ele era filho, mas Ele aprendeu a obedecer. Eu creio que o Senhor Deus está dizendo isso para você. Você precisa aprender a obedecer. E por meio daquilo que sofreu, você tem que aprender com as coisas que têm acontecido com você. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação. Deus tem trabalhado para te aperfeiçoar. Para de buscar ter razão sempre. Se você não tiver a última palavra, é o fim do mundo. Chega. Em nome de Jesus. Chega de viver essa vida inquieta. Ira. Estresse. Desequilíbrios. Gritarias. Ódio. Para de viver dessa maneira dura. Seja uma pessoa flexível. Aprenda com Jesus. Talvez tenha até pessoas aí que não... Você diz assim, ah, essa pessoa não merece isso e isso, aquilo outro de mim. Mas você merece ser abençoado. Para de pensar dessa maneira. Pensa assim, eu mereço ser abençoado, eu quero ser abençoado. Eu vou fazer, eu vou perdoar, eu vou vencer o meu eu. Eu vou me humilhar, porque eu quero ser abençoado. Quantos relacionamentos entre pai e filho, mãe e filha, que estão... É uma barreira, por causa de um orgulho. Ser diabólico, não deixa o mal te roubar. Dias maravilhosos da sua vida. Em nome de Jesus, aprenda com Jesus. Se humilha. Passe a orar, a buscar. Se renda aos pés do Senhor. Aprenda. Aquilo que ele está lutando para te ensinar, aprenda. Se aperfeiçoa. Dá lugar ao aperfeiçoamento. A gente tem que ser maior por dentro do que por fora. Nós temos que ter um interior transformado. Nós temos duas vidas. É isso mesmo. A vida interior e a vida exterior. A Bíblia fala do homem interior. O nosso homem interior é que precisa ser trabalhado, mudado. É aquilo que está dentro de nós. É que vai fazer toda a diferença aqui fora. É a mudança de dentro. Vencer uma tarefa interna. Vencer uma tarefa interna. Você tem que mudar o que está dentro de você. E você vai mudar o que está aqui fora. E Jesus é o exemplo que nós devemos seguir, do que devemos fazer para viver uma vida vitoriosa, abençoada, honrada. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. E se renda a Ele. Mesmo sendo filho, Ele obedeceu. Ele orou. Ele jejuou. Ele trabalhou para ser aperfeiçoado. Ele sofreu. E tudo isso levou a ser fonte de bênção, de salvação. E Deus tem trabalhado para você ser uma fonte de bênção, de salvação. Uma fonte de bênção para a sua família, para as pessoas que estão ao teu redor. Deixa Deus transformar numa coluna, numa fonte de bênção. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Antes de conhecer a mudança de vida, nós viemos de vários outros lugares, né? Viemos do Budismo, da Wicca, depois da Mesa Branca, Espiritismo e, por fim, o Candomblé, que aí foi a gota d'água, realmente, por conta que nós gastamos mais de 60 mil reais em dois anos e meio. Com, lá se chama ebós, então, das coisas que fazem e que acreditamos que daria certo. E era só brigas e brigas e brigas. Separação, ficamos quase um ano separados. A empresa foi quase a falência. Tudo isso em torno da... Que foi o mais agravame, foi o Candomblé mesmo, né? Por conta de várias ocasiões, de várias pessoas que acabaram entrando na nossa vida. Eu fumava maconha, eu bebia, eu fumava, ele bebia. Era, era noites e noites, nós trabalhamos com eventos, então, eram muitas noites, eram muitas traições, adultérios de ambas as partes. Então, foi, assim, foi bem, bem, bem constante, assim, o negativo, o negativo. Eu era, tem, se chama Iked, né? Eu era Iked, que é uma pessoa que cuida das entidades e da mãe de santo, né? Que se diz mãe de santo e pai de santo. Então, é a pessoa que está mais com as pessoas, sabendo das vidas das pessoas que estão lá e das coisas que acontecem no terreiro, né? Então, eu era essa pessoa que dava o cigarro, que dava a bebida, que pegava o que a pessoa gostaria para a vida dela, estudava toda a história, para depois passar isso para a mãe de santo. O senhor dizia para mim que perdeu contratos, ou seja, a empresa que vocês tinham estava indo por água abaixo, não é isso? Isso, estava acontecendo muitas desgraças na nossa vida, depois que a gente conheceu a Macumba. A Macumba chegou no exato momento que eu percebi que era tudo falcatrua, que era falsidade, não era nada realidade, que me levou para a água abaixo. Era só briga, como ela diz agora, nesse momento, traições, tudo isso aconteceu na nossa vida. E a empresa estava indo para a água abaixo até ter um basta que nosso casamento se acabou. Eu, através disso, passava noites e noites no Canobré, dia, eu deixava de ir para reuniões importantes da nossa empresa, porque tinha que fazer bola, fazer algumas feitiçarias na região e era obrigado a ir, porque senão, não, você tem que deixar a sua reunião, você vinha aqui. Passava dias e dias lá dentro e nós ter um filho novo, recém-nascido, tinha que ficar com ele, com o recém-nascido, nesses lugares, de feitiçaria, havia aquelas mortes de bicho, só perturbação. Mas graças a Deus, hoje, a gente conheceu Jesus e a Igreja Mudança de Vida. Após ter conhecido o Ministério Mudança de Vida, essa fé, essa visão que é ensinada aqui, tudo mudou na vida de vocês, não é isso? Com certeza, e vai mudar muito mais. Amém. Para que essa pessoa entenda o poder do testemunho de vocês, o que tem acontecido desde o dia que vocês conheceram o Ministério Mudança de Vida até hoje? A gente conheceu o Ministério, eu já conheci o Ministério, porque nós trabalhamos com o evento e a gente alugava, aluga um painel de LED para a igreja. O Ministério, o pastor Diego, veio me convidar várias das vezes, quando eu vim montar alguns trabalhos aqui, fazendo a igreja, ele sempre me convidou, eu nunca dei muita atenção. Aí a gente conheceu a benção do Neto e a Joyce, na nossa vida, que são frequentadores da igreja, fiéis da igreja. E hoje nós viramos uma empresa, ele mexe com som e eu mexo com luz. Então a gente abrimos uma empresa juntos, se ajuntamos e estamos aí. A partir dele, ele veio apresentar a igreja para a gente, a gente viemos numa quarta-feira, né? Uma terça-feira para conhecer e gostamos do culto e resolvemos a ficar, né? E Deus tocou nos nossos corações e estamos aqui hoje fazendo esse jejum maravilhoso, esse é o sétimo, o último. E já aconteceu várias mudanças, que a gente fechamos a turnê hoje conhecida do Tales, que é evangélico, e da Aline Barros. Logo em seguida, através um do outro. E a gente começou a empresa, a nova empresa que se chama Job Company, que é o nosso segmento. E só estão entrando pessoas abençoadas, que é do segmento de Deus, que eu até fiz um... Aqui, quando eu entrei na igreja, eu até pedi para Deus, me mostra que você está no meu caminho. E não sei o quê. Aí veio a benção da turnê do Tales, que a gente fechou, e logo em seguida a turnê da Aline Barros, que vamos começar a viajar a partir de agora e vai ter uma mudança total na nossa vida. Iniciando 2013 e arrebentando. Com certeza, arrebentando, graças a Deus. A senhora agora se batizou, saiu daquela perdição, do erro, e hoje fazendo até a obra de Deus, não é isso? É, eu falo que Deus foi muito generoso comigo sempre, né? Porque por mais onde eu estava errada, eu ia muito de coração com Deus, né? Eu achava que nos lugares existia realmente Deus, eu acreditava muito. Então, por isso que eu falo que Deus foi muito generoso comigo, por mais dos pesares, né? Porque eu nunca fui batizada em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar. E no domingo passado eu fui batizada e para fechar com chave de ouro nós vamos casar, que nós estamos há 10 anos juntos. E a gente sempre falava que não precisava casar, não precisava, não precisava. E partiu primeiramente de mim, que eu fiz um comentário. E aí agora, ele que está mais empolgado até do que eu para a gente estar casando, pensando em qual pastor para fazer, em as meninas para cantar. Está assim, muitas, muitas bênçãos mesmo, muitas. Vida hoje organizada. Mudança de vida total. 360 graus, graças a Deus, em nome de Jesus. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez até frequentam lugares que vocês frequentaram um dia, na ilusão de ter uma vida melhor, de conquistar alguma coisa, porém a vida está indo para o fundo do poço. Qual é a orientação que vocês têm a dar a essa pessoa? Olha, a pessoa que você está aí, não caia porque é balela, é mentira. Por mais que você vá na fé, não vai te dar resultado. A sua vida só vai regredir. Você só vai para o fundo do poço. E eu, particularmente, acho desnecessário você estar chegando no fundo do poço para encontrar Jesus. Jesus é o seu único salvador, você pode ter certeza. Eu falo por experiência mesmo, coisas que eu sei mais do que até qualquer mãe de santo, até pelo fato de eu ter ficado muito junto. Isso não vai resolver sua vida, só vai te afundar e só vai te trazer pessoas que não vai somar na sua vida. Só vai te deixar mais para baixo, só vai acontecer coisas ruins mesmo, ruins mesmo. Só é isso que eu tenho que falar para a pessoa que está ouvindo e que espero que entre no coração dessa pessoa e que venha mesmo procurar Jesus, que é o único salvador. O que o senhor, como empresário, hoje bem sucedido, tem a dizer a esse pai de família, esse empresário, esse trabalhador que tem o sonho de coisas grandes, de conquistar coisas grandes, tem lutado muito, porém não tem conquistado nada? Qual é a orientação que o senhor tem a dar a este homem? Procura Jesus, Jesus está aí para abençoar todas as pessoas dentro de cor, não tem raça, não tem... Procura, procura Jesus que ele é o salvador. Eu procurei, aqui estou e estou sendo abençoado cada dia mais. Eu pensei, eu tenho muito bem material, perdi alguns através dessas coisas, essa turbulência que aconteceu na minha vida e eu vou conquistar de novo. E vou reconquistar cada vez melhor. Então, assim, eu agradeço muito que essa mudança aconteceu na minha vida. Momento da oração. Oh Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo, que talvez tenha tido muitas dificuldades em superar o temperamento, a personalidade, a forma de pensar, em preparar a mente para uma outra forma, uma outra maneira de pensar. Ah, em preparar a mente para o sucesso. Porque quando uma pessoa pensa como o senhor, ela se torna bem sucedida, ela é abençoada. Que ela aprenda com o senhor, que ela se submeta ao senhor. Que ela decida a partir de hoje ter uma postura diferente e a se esforçar nesta área. Eu quero repreender toda a força maligna e bloqueio da vida dela. Tudo que amarra a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus o que tem impedido o avanço dela. E determino força, coragem, libertação, entendimento. Que ela receba o que ela precisa, senhor, para seguir o caminho dela em vitórias. Porque ela quer uma vida de vitórias. E o senhor tem trabalhado para aperfeiçoá-la. Que ela decida te obedecer. Porque o senhor Jesus obedeceu. Meia sendo o filho, obedeceu. Que ela decida obedecer. O senhor foi reverente. Mesmo sendo o filho, foi reverente. Orou, buscou, teve uma vida dedicada ao aperfeiçoamento e se tornou uma fonte de salvação. E o senhor quer transformá-la numa fonte de vitórias, de bênção. Então que ela se submita ao senhor e se torne uma fonte de bênção. O senhor, cobre ela a conter o sangue e ajuda ela a vencer. A vencer o eu, o orgulho. A vencer aquilo que ela julga que é tão difícil, que não dá. Mas o senhor está dizendo, eu vou te ajudar. Está na hora de você crescer. Cresce por dentro. E aí você vai crescer aqui fora. É por dentro. Tudo tem que acontecer dentro de nós. Que aconteça uma mudança dentro dela. Que ela quebre as barreiras. Que ela não sustente mais nenhum orgulho. Nenhuma posição dura e inflexível. Mas que ela se submeta a esse espírito da renúncia, do amor. Que ela se comprometa com o senhor, com a sua palavra. Em fazer o que o senhor espera dela. Abençoa a vida dela, a família dela, o lar dela. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de escrivida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias. Eu consagro ao senhor agora e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com fartura, tenham com abundância. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que possam semear nele. Porque essa atitude de fé leva a vencer. Visita a todos, meu pai. Com vitórias, com transformações. Que essa pessoa decida a partir de hoje, no senhor, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão. Um funcionário, um ser humano transformado. Um amigo. Uma pessoa diferente através da sua palavra. Que essa palavra possa mudar a vida dela completamente. E ela decidir a partir de hoje. Que ela decida que será uma fonte de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar daqui a pouco, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que é a união de Santa Ceia do Senhor. A maior reunião da igreja. Um trabalho poderoso. Vai ser regado a muitos jejum e oração e busca numa corrente de fé. É um dia que nós vamos estar em consagração total ao Senhor. Vamos tocar no corpo dele em jejum e vamos passar o dia em oração. Quando for às 18 horas, eu vou dar início ao encerramento com oração em jejum. E vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor novamente. Agora no início às 9 e no encerramento. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Pegue a sua família e venha cultuar o Senhor nesse dia importante. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. 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 Tchau.